Música Essa doação é de fundamental importância para o Hospital de Câncer Araújo Jorge. Gustavo Lima, muito obrigada. Vocês fizeram diferença na luta contra o câncer. Música Eu quero primeiro agradecer Gustavo Lima por essa doação, que é muito importante e fundamental para a continuidade dessa obra de amor. Atendimento de 2.500 pessoas todos os dias. Sem dúvida nenhuma, uma doação nessa proporção é de muita valia para todos nós. Música Agradecendo imensamente o Gustavo Lima. Vai salvar muitas vidas, né? As pessoas hoje estão com fome. Música E essa doação vem numa hora excelente, né? Esses alimentos, pela doação do Gustavo Lima, chega para alimentar as pessoas que mais precisam. Então a gente quer agradecer por demais ao Gustavo. Música Agradecemos ao Gustavo Lima, a toda a equipe, por essa iniciativa. Música Estou aqui em nome do HDT para receber a doação de 10 mil frascos de álcool gel. Obrigado ao Gustavo Lima pelas lives, tem ajudado muitas famílias no Brasil. Música Duas toneladas de alimento, obrigado Gustavo Lima. Gostaria de agradecer ao Gustavo Lima pela doação de alimentos e material de higiene, que nos possibilita levar e fazer um socorro a essas famílias. Música Música Música